A Nailson Produções Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó A Nailson Produções Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou um se ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Tudo que adianta agir a pista barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Querendo fazer de novo tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, minha verdade é meu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, minha verdade é meu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Ana e o som, pronto só isso De Paragominas para o Pará Um dia na vida te amei demais É, eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Voltou a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra viver, eu bebi Só assim Voltou a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu bebi A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Eu choro Se for pra beber, eu bebi Se for pra beber, eu bebi Só assim Voltou a sorrir Ana Ilson Produções Onde anda, meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Ei Dudu Será que nunca me amou? Talvez Se for pra beber, eu bebi 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 Meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Vem a dança com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se liga, tem você, eu desejo Vem tudo Dentro do batidão O sumo dos maridões A saudade, a som e pão Me aperta o coração As horas com a vida passam Vou me tento por viver Tão longe de você As lembranças de mim não tratam Volta, meu amor Eu completa a nossa queima Volta, meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Vem a dança com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se liga, tem você, eu desejo Vem tudo Eu vou fazer Quando parar Te convencer O que sinto por você é sério É sério Eu vou sair Eu vou sair Do hoje Do trabalho Se preparar Pra não te te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra não já faz muito tempo O que sinto por você é sério 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 Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério Anailson Produções De Paragominas Para o Pará Anailson Produções Nada de Arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz E mais ninguém E quando eu fico só Sem o teu chão Dó Eu soube se ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Porque a minha antagia Pesta barra todo dia Minha felicidade Ela Ela é o meu amor E quando estou me dominou de vez Apaixonado eu tô Quisando fazer de novo Tudo que a gente ainda fez, 50 Até outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xadó Eu sou o homem De uma mulher só Só quero ser feliz com meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xadó A Nailson produz só isso Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais bem E quando eu fico só, sem o meu chão Eu sou do se ela não vem Eu fico preocupado, eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Eu quero minha tragia, ficar barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me convidou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chão Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Anailson produz só isso Anailson produz só isso E para a Gominas para o Pará A lua com certeza está de calma As noites em paro que vivi sem você Tendo traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de cova As noites entraram que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora E cada vez que te esqueci Te esqueci Se a lua soubesse falar Queria que eu fizesse um favor Pra me te encontrar e te contar O quanto meu sonfim quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de cova As noites entraram que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora E fica difícil te esquecer A lua com certeza está de cova As noites entraram que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora E fica difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que eu fizesse um favor Pra me te encontrar e te contar O quanto meu sonfim quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Anailson Produções De Paragominas Para o Pará Esse é pro meu patrão Ronaldo É o homem mais apaixonado do Rio das Pedras Me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Eu ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Diz o que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz E por que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô De esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Forró a dois Falando de amor Forró a dois gravando ao vivo Direto do quadro RZ Segura o Robertão Eita moçada galera tá animada aí Galera da Paraíba, Ceará Galera de Pernambuco Meu patrão aí Netinho do Piauí É assim mesmo Aquele que cuida do amor Deixa em sua semente Procegue com coragem Sem se avalar Se na jornada Enquanto há desafio Sabe aguardar Um momento certo Pra florescer Às vezes A felicidade Tarda em aparecer Mas é então Que não podemos Deixar de sonhar O verdadeiro guerreiro Não foge da batalha Ninguém pode perder Aquele destinado À vitória Embora o sol brilhe As nuvens Podem se formar A chuva só vem Quando vai chegar A hora na vida É fundamental Pra aprender Colhemos o fruto Do que plantamos É a divindade Quem indica a estrela Que deve brigar Levante a cabeça Siga em frente Com fé Afaste essa tristeza Acredite que um novo amanhecer virá O momento certo chegará Levante a cabeça Siga em frente Com fé Afaste essa tristeza Acredite que um novo amanhecer virá O momento certo chegará Aquele que cuida do amor Deixa em sua semente Consegue com coragem Sem se avalar Se na jornada encontrar desafio Sabe aguardar O momento certo Pra florescer As vezes a felicidade Tava em aparecer Mas é então que não podemos Deixar de sonhar O verdadeiro guerreiro Não Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei Que eram pra vida Outros claramente Que era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Quem mais Nem o fim do eu é igual Ao final Desse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói Um pouco menos Perdi quem eu nem cheguei a ter Quatro Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade